Olá pessoal, meu nome é Arno Porto, sou embaixador da Calebo e vim aqui trazer uma receita de uma verrinha de chocolate branco gold sical com manga flambado. Me acompanhe no passo a passo dessa receita. Para dar início à nossa sobremesa, eu vou começar flambando a manga. Então aqui eu vou utilizar 50 gramas de açúcar refinado. Eu vou aguardar aqui só até derreter esse açúcar. Aqui nesse exato momento o açúcar está derretendo. Eu vou acrescentar a manga. 500 gramas de manga cortada em cubos. É importante você cortar eles mais ou menos iguais, os pedaços, para que todos fiquem na textura certa. Nesse exato momento também eu entro aqui com a baunilha. 3 gramas de baunilha. Aqui eu deixo aqui de 1 a 2 minutos. Ok, aqui nesse exato momento eu entro com o control. 20 ml de control. Daí eu vou flambar. Vou misturar aqui por mais 1 a 2 minutos. Está pronta a minha manga flambada. Ela não pode cozinhar demais porque senão a manga vira um purê. Nesse ponto aqui eu vou reservar na geladeira por 10 minutos. Para dar início ao nosso recheio, eu vou começar aqui fazendo a mistura de gema. Aqui tem 5 gemas, 50 gramas de açúcar refinado e vou misturar um pouco antes de acrescentar o amido de milho. Acrescento agora 37 gramas de amido de milho. Misturo novamente. É importante nesse momento aqui você misturar bem para não correr o risco de empelotar o nosso creme. Eu tenho o leite fervido aqui. Eu vou colocar aqui uma parte do leite, sempre mexendo para não cozinhar. Uma vez que misturei, eu levo de volta ao fogo. Misturo com o restante que ficou na panela. Aqui agora eu vou cozinhar até virar um creme. Isso é uma base de creme pâtissier. O nosso famoso creme de confeiteiro. Aqui eu vou cozinhar por mais ou menos de 1 a 2 minutos até ele engrossar. Então aqui eu usei 300 gramas de chocolate Gold Cical. Automaticamente ele derreteu junto ao creme e ficou um creme lindo assim, com esse brilho. Nesse exato momento eu vou transferir para uma batedeira e acrescentar manteiga. E aí nós vamos finalizar o nosso recheio. Bom gente, aqui eu estou com o meu creme já dentro da batedeira. Agora eu vou ligar na velocidade média e acrescentar manteiga aos poucos. Importante não acrescentar manteiga de uma vez só. Ele pode separar a gordura e não dar certo o resultado final. Sem pressa. E 10 a 10 segundos você vai acrescentando um pouco mais de manteiga. Deixar bater por mais ou menos de 2 a 3 minutos até esfriar. Uma dica que eu dou para vocês, esse mesmo recheio dá para vocês rechear bolos, macarrons, carolinas, reclés. Uma vez que passou esses 2 minutos batendo, eu acrescento aqui a gelatina hidratada. Essa gelatina, aqui tem duas folhas de gelatina, ok? Duas folhas de gelatina em color. Deixo bater por mais ou menos 2 minutos até ele esfriar um pouco, baixar a temperatura e você pode reservar na geladeira por mais 10 minutos. Bom gente, agora para a finalização eu vou fazer a montagem da nossa verrine. Então eu vou começar com o granilo de chocolate semi amargo da Cical. Vai dar uma crocança na nossa verrine e vou colocar um pouco. Em seguida, eu vou vir com o creme de chocolate gold Cical. Até mais ou menos a metade do nosso copo aqui. Vou finalizar com a manga flambada, que nós flambamos, com a baunilha e o control. Pode exagerar na quantidade aqui, que é a que vai dar a nossa explosão de sabores, né? Manga e chocolate Cical Gold Branco. Duas colheres para cada também, duas colheres e meia. Aí depende do gosto de cada um. E para finalizar, eu vou colocar raspas de chocolate, o mesmo chocolate que eu utilizei para fazer o recheio. Que é o chocolate Gold, o branco da Cical. São raspas de chocolate. Vou colocar aqui, mais ou menos três raspinhas dessa para cada verrine. Bom pessoal, aqui está a nossa verrine de chocolate branco Gold Cical, com manga flambada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, na Revista Padaria 2000. Tchau! 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 Tchau!